Estamos de volta com o DR Desporto na rede, connosco aqui no estúdio. Estão agora o João Lucifico Eno, vice-presidente da ANCAFA, Associação Nacional de Clubes de Angola de Futebol, e os comentadores Aniceto, Boquinto e Aquá. Sejam bem-vindos, João Lucifico Eno. Que abas eu tinha visto, não é? Muito boa tarde e boa tarde também para os telespectadores do canal Geração. Desde o Zé Talon, do Berquina Fácil, de Mumu Nidaganu. O Quinto, um forte abraço. A Quarta de Santo, dá para o culo, um culo à distância. Tá, João Lucifico Eno, para mim é o maior analista de futebol africano, que eu já conhecia em toda a minha vida. Ainda no outro canal, conversamos. João Lucifico Eno, como é que está esse processo? A Associação Nacional de Clubes de Futebol de Angola versus Liga. Como é que está isto? Bom, o processo está a correr bem. Temos tido as nossas reuniões regulares. A semana passada tivemos uma reunião com a Federação Angolana de Futebol. Uma reunião que nós achamos ter sido extremamente proveitosa. e em que também sentimos uma certa convergência de pontos de vista entre a ANCAF e a Federação Angolana de Futebol. E fizemos a apresentação do nosso plano de trabalho, portanto, o plano financeiro, o plano econômico e todo aquele trabalho que temos desenvolvido nos últimos tempos. Fizemos também a entrega de alguns documentos que devem ser analisados pela Federação Angolana de Futebol, nomeadamente os estatutos da ANCAF, o regulamento de competição, o regulamento de disciplina, o regulamento de arbitragem, e também um draft do contrato que deve ser assinado entre a Federação Angolana de Futebol e a ANCAF. Como deve calcular, isto tudo são ainda drafts que devem ser aprovados em Assembleia Geral. Para quando Assembleias, agora? Isto, obviamente, os documentos estão ainda entregues, portanto, a Federação Angolana de Futebol vai analisar. No fim da reunião também ficou decidida a criação de uma comissão técnica de trabalho, e, portanto, a tal aprovação passa também por uma análise... Quem sofreia da vossa parte da ANCAF? Quem está à frente desta comissão técnica? A comissão técnica está a ser coordenada pelo senhor Dino Paulo, que é o nosso diretor-geral. Fazem parte da comissão o senhor Inácio Lee, que é o nosso diretor para a Eret Martin. Está também o senhor Hélder Martins, portanto, que é um vogal da direção e, em princípio, será a pessoa responsável pela competição. Hélder Martins, antigo árbitro internacional. E também faz parte o doutor Isata, que é o nosso diretor jurídico, portanto, da ANCAF. Esta lista já foi submetida à Federação Angolana de Futebol e, por parte da Federação Angolana de Futebol, também, enfim, em princípio será criada uma comissão e, depois, penso que em comunicado da Federação Angolana de Futebol, isto vai ser tornado público, portanto, a comissão das duas entidades, no sentido de irem trabalhando já para depois vermos os próximos prazos a dar. Quantas equipas, por princípio? Não acredito que sejam em 16, o Girabola, porquanto, creio, que é um pacote financeiro pré-definido para se fazer presente nesta liga, para que não haja desistências. Sim, neste encontro que nós tivemos com a Federação Angolana de Futebol, no nosso plano de atividade, portanto, foi apresentada uma série de opções. Mas nós poderemos ter uma liga com oito equipas, existe a opção de termos uma liga com doze equipas, existe a opção de termos uma liga com quatorze, com dezesseis, penso que até dezoito equipas. E, portanto, em função daquilo que são os pré-requisitos que os clubes irão apresentar... Nomeado é aberto? Há pré-requisitos próprios que depois serão discutidos entre os clubes. É prematuro falar sobre isso. Nessa altura há determinadas coisas que não devemos ainda, como deve calcular, trazer a público, porque isso também carece de uma aprovação. Os próprios regulamentos que a ANCAF criou, muitos deles ainda estão a ser analisados também pelos clubes, portanto, só para ter uma ideia. E, portanto, seria um bocado prematuro da nossa parte vir e fazer pronunciamentos sobre documentos que são ainda sob análise. Mas agora, o que lhe posso dizer... Doze equipas? O ideal seriam doze equipas ou oito? Não, penso que o ideal, e para termos uma competição competitiva mesmo, e para termos muitos jogos bem televisionais e com público, penso que o ideal seriam mesmo dezesseis ou dezoito clubes. Mas nós também estamos conscientes da nossa realidade, e conhecemos a realidade dos clubes, e conhecemos a nossa realidade socioeconómica, a nossa realidade do ponto de vista infraestrutural, e, portanto, apresentámos uma série de opções que podem mesmo passar por uma liga que tenha oito clubes, mas que tenha, por exemplo, quatro voltas. Portanto, que tenhamos uma primeira volta, tenhamos uma segunda volta, que tenhamos uma terceira e uma quarta volta. O nome da liga está defendido? Já há alguns nomes? Há empresas contactadas com negociações também numa fase muito avançada, eles também a demonstrarem vontade, mas como nada ainda está definido, portanto, nada ainda está assinado, portanto, também penso que é um bocadinho prematuro, estamos aqui a dizer os nomes. Mas posso lhe adiantar que há já empresas, pelo menos duas ou três extremamente interessadas em darem o naming à competição. haverá dinheiro para os clubes, de facto, porque aqui as ligas, por exemplo, não tem nada contra o básquet, o Nitel Básquet é a Liga Azul, creio que o pacote financeiro para cada uma das equipas, os interessados, os participantes, é muito baixo, e uma liga implica volume financeiro. Também há algum acordo já com alguma estação televisiva para assumir exatamente a transmissão dos jogos? Há este passo já? Havia conversações numa fase avançada com uma plataforma estrangeira, mas devido à nossa demora relativamente às definições, portanto, ela acabou por se virar para outras latitudes. Portanto, falo do caso concreto, a DSA deve ser que se virou para a Etiópia. Mas aqui internamente também estamos a ter boas conversações, nomeadamente com a ASAP. Há também interesse por parte deles, e penso que do ponto de vista técnico, eles inclusive até se estão a preparar. muito recentemente participaram, penso que num curso fora do país, também no sentido de se irem preparando para este sentido. E, portanto, o nosso sentimento é mesmo positivo relativamente a isso. E, portanto, estamos a trabalhar. Mas quanto às televisões, às outras televisões angolanas, por exemplo, a TPA, a própria TV Gira-Sol, onde está nesta altura, podem entrar nesta corrida? Mas a ANGAF não fecha as portas, portanto, a própria Rede Gira-Sol, se tiver interessada, também pode participar. Mas sabe que as ligas sobrevivem muito do sistema pay-per-view. Isto é para o público entender lá em casa, uma linguagem terra-terra para ser percebida. Pay-per-view, portanto, pagar para ver. Exatamente. E, portanto, é aquilo que acontece connosco em casa. Pagamos a DSTV e temos acesso às principais ligas de futebol do mundo. Pagamos a ZAP e temos acesso à liga, por exemplo, espanhola, a liga portuguesa de futebol. Aqui na Gira-Sol, o verso brasileirão e também... E as suas pagas, obviamente. A linha inglesa e os compactos dos principais campeonatos do mundo. Exatamente. E, portanto, o nosso objetivo também passa um pouco por aí. Que tenhamos um acordo bem definido com... Nesse caso, nem esqueçam os canais. E acabam, no fundo, até aparecer os canais. Portanto, que tenhamos um acordo com eles, no sentido de eles transmitirem os nossos jogos e que os telespectadores, portanto, de uma forma direta ou indireta, façam esse pagamento para poderem ter acesso aos jogos. E, obviamente, que depois geram receitas que depois serão distribuídas aos clubes de futebol que fazem parte da competição. E uma parte da receita também reverta a favor da Federação Angolana de Futebol. Já agora, as receitas serão uniformes ou em função do quilate de cada clube? De acordo com aquilo que é a nossa perspectiva, e tendo em conta os exemplos, até porque tivemos também em Portugal e tivemos na África do Sul para bebermos um pouco da experiência deles, regra geral, as receitas todas dividem-se em duas partes. Portanto, uma parte, que são os 50%, é dividida por todos os clubes que fazem parte do campeonato de uma forma equitativa. Depois, os outros 50% é dividido em função, portanto, que depois torna-se em 25%, 25%, uma parte é dividida em função das transmissões televisivas, porque nem todos os jogos são transmitidos de uma forma igualitária. Os clubes que têm maior transmissão televisiva têm uma cota a parte a mais, comparativamente, aos outros. Um primeiro de gosto, um petro. Exatamente. É uma sagrada sugestão. E depois, o remanescente dos 25% também tem muito a ver em função da classificação na tabela classificativa. Portanto, o campeão não vai, obviamente, receber o mesmo montante que o último classificado, nem aquela equipa que, enfim, vai representar a Liga nas competições africanas. Portanto, também, em função disso, tem um pacote para poder fazer face aos custos que envolvem as deslocações. Portanto, os cálculos são feitos em função disso. João Lucifico, Nesta altura, já pode dizer, taxativamente, que a próxima temporada do nosso futebol, o Campeonato Nacional, agora a girabola, poderá ser já a Liga? Posso lhe dizer que a ANCAF está preparada, está a trabalhar com a Federação Angolana de Futebol no sentido de a próxima época desportiva, pelo menos de uma forma conjunta, a Liga sai. Portanto, numa co-organização, a ANCAF e a Federação Angolana de Futebol. Moquito, esteve a ouvir, tal como nós todos, você aí em casa também, parece que o processo finalmente terá êxito, não é? É verdade, depois das explicações dadas aqui pelo nosso amigo, o vice-presidente da ANCAF, João Lucifico, penso que aquelas dúvidas todas que pairavam sobre o arranque ou não da Liga ficaram aqui clarificadas. Agora, vamos aguardar que a Federação também tome o seu posicionamento em função desses documentos que recebeu. Eu penso que é importante haver uma comunicação, é preciso comunicar mais as partes, no caso, a própria ANCAF e a própria Federação, com relação a este processo, devem criar, esta comissão deverá ser já criada e ter um porta-voz que, periodicamente, venha nos órgãos, poder também nos comunicar o que é que está a passar para nós podermos falar de uma forma muito mais aprofundada. Eu penso que, e aqui deixo aqui um reto, que esta aproximação entre a ANCAF e a Federação Angolana de Futebol não seja no âmbito de estar a olhar já no 2024, porque eu estou bem recordado, e falamos aqui várias vezes, que foi bandeira de campanha do presidente Arthur que, até o segundo ano do mandato dele, implementaria a Liga de Futebol, e não aconteceu. Agora, a porta de saída faz o acordo de que haverá Liga. É preciso isto não ser mais um... não estarmos aqui na iminência de procurar tirar algum aproveitamento para a campanha do próximo ano. Aquá, já agora, esta Liga, como é que vê isto? A FAF, dizem que a FAF é um problema, que a FAF consegue perceber que vai perder protagonismo no futebol angolano quando a FAF tem que preservizar serviços, a FAF deve gerir as seleções nacionais, e não um campeonato nacional. Bem, eu acho que devemos seguir aquilo que é a lógica da vida. Se a Liga vem para melhorar o nosso futebol, se a Liga é uma realidade nos outros lados, nas outras latitudes, onde o futebol é mais evoluído, então nós também devemos seguir por esta via. Agora, é bem verdade que há esta frição aí por parte da FAF, mais pela explicação aqui do João Luzio Vecueno. Penso eu que agora já há uma... segundo aquilo que eu ouvi aqui, já há uma abertura, uma flexibilidade por parte da FAF. Espero que realmente desta vez seja para valer. E o Monquito aqui disse bem, espero que também não seja uma bandeira para o presidente Arthur tirar vantagem. Parece ser, não é? Mesmo no final do mandato. Bem, quer dizer, agora gostaríamos também de ouvir a parte do presidente Arthur, pessoas ligadas à direção da FAF, o porquê só agora, porque já se vem tratando disso há um bom tempo, agora é estranho, no final do mandato, pronto, esta abertura começar a aparecer. Mas, o importante é que realmente se encontre uma solução para que o nosso futebol saia do marasmo que está mergulhado. É importante darmos espaço seguro e pela explicação que o João Luzio Vecueno deu, pronto, fico contente com aquilo que ouvi, mas é bem verdade que deve-se comunicar mais, porque quem está por fora e que gosta de futebol precisa estar informado. E quando não tem informação, cada um acaba por opinar ou falar sem conhecimento do caos. Então vamos esperar realmente que essa comissão que foi criada faça um bom trabalho e que a gente aqui de fora vamos continuar a acompanhar para que a Liga seja realmente uma realidade do nosso futebol. D. Lúcio Vecano, sem querer convidá-lo a falar da FAF, a FAF tem sido sensível, a informação que temos é que o problema está na FAF, senão a Liga já teria saído mesmo na temporada que estava à ira do fim. Bom, eu penso que nós não devemos ir por aí. Todos nós somos homens do futebol, eu habitoi-me a saltar com os golos do Aquá. Aliás, o Aquá, quando da qualificação do Ruanda, em 2006, quando ele faz aquele golo de cabeça, eu sou um dos que violou o campo, portanto, acabei por saltar até para a relva quando no final do jogo. E, portanto, nós vivemos o futebol e não podemos olhar para o futebol sempre numa base de conflitos. e penso que, noutras situações, eu acabei por dizer isso, que nós achávamos sempre que o problema da não realização desses encontros com a Federação Angolana do Futebol era uma questão da agenda. Entendíamos que o presidente Arthur tem vários compromissos, isso é sabido, quer o que acusava, quer o que acava, e depois, na altura, abeirava-se a realização da Copa do Mundo do Futebol, portanto, tinha uma agenda extremamente carregada. Agora, sentimos que a sua agenda não está tão carregada como estava e, portanto, está disponível e acabou por nos receber. Não só nos recebeu na reunião da semana passada, como também nos tinha recebido quando houve aquela reunião em que esteve envolvido o presidente Alves Simões e os clubes de futebol, portanto, nós, obviamente, na qualidade de representantes dos clubes de futebol e tem havido uma abertura muito grande por parte do presidente Arthur nas conversações mesmo com o presidente Alves Simões. Quando não é de uma forma física, é de ser enfalado ao telefone. E, portanto, se há essa abertura, até porque, disse bem, foi inclusive até uma das bandeiras de campanha do presidente Arthur, há inclusive um documento que nós temos acesso e já o analisamos uma série de vezes nas nossas reuniões da ANCAF, em que ele assinou mesmo como no ano de 2023-2024 nós teríamos a Liga de Futebol. E, portanto, pensamos que ele está a cumprir com aquilo que era a sua palavra. E há também algo que ele deixou bem patente na última reunião que tivemos, que ele também quer deixar um legado e quer sair com a consciência de que, mesmo que não seja mais presidente da Federação Goleana de Futebol, mas, pelo menos, alguma coisa ele deixou que é, portanto, a concretização de nós termos uma Liga de Futebol a nível do nosso país. Portanto, como homens do futebol eu acho que isso é que é o mais importante. Agora, se não queriam, se não, eu penso que nós, a nível da ANCAF, nós não temos, e nunca tivemos sequer esse discurso. Portanto, sem querer fazer o papel do Aquai e do Anissete, do Anissete e do Alcá, melhor dizendo, o Lucifo Cante sempre foi assim, um diplomate impressado ao futebol. Mas agora, esta Liga, de princípio, tem que ter VAR em todos os jogos, rigorosamente. Não? Não. O bravo do Silvio, as ligas de futebol, quando surgiram, na minha opinião, a melhor liga de futebol do mundo é a Inglaterra, não tem a VAR. Ela foi evoluindo até ter VAR nesse momento. Os campeonatos, quer europeus de futebol, quer os canas de futebol, mesmo nos últimos tempos, há uma fase em que não existe VAR. Só numa fase muito avançada, é que depois, portanto, os quartos, nas meias finais, é que depois existe o VAR. Nós temos que ser realistas, e tendo em conta aquilo que é a nossa realidade socioeconómica, a realidade socioeconómica dos clubes, a própria realidade, do ponto de vista técnico-material, mesmo vossa, portanto, das estações divisivas. Nós temos internet. Está bem. Pelo país, a Lagardeja. Ok, está bem, mas depois há questões de custos, há questões orçamentais, aqui que é preciso analisar. O VAR é tão caro. A nível da liga, nós queremos implementar a melhor liga possível. mas nós também temos os países bem-assentos na Terra, e estamos conscientes daquilo que é a nossa realidade. Agora, podemos não ter o VAR já, mas estamos a trabalhar no sentido de, depois de um certo período, termos também as condições criadas para o VAR. mas podemos ter as bolas com o chip, por exemplo, para, na linha de golo, ela assinalar que ou a bola é golo ou então está fora. Portanto, pensamos que, do ponto de vista de custos, esta parte, nós podemos ultrapassar. É preciso nós não, enfim, não estarmos a sermos utópicos e temos que ser realistas. Vamos ter uma liga, mas uma liga adequada àquilo que é a nossa realidade e o objetivo, depois, será evoluirmos para mais. Mas nós temos que dar um passo. Já agora, a qualidade dos relevados questiona-se muito. Relevados, balneários, a própria postura dos árbitros também. Por isso é que, na reunião que tivemos com a Federação Angolana de Futebol, nós apresentámos uma série de hipóteses. estando, obviamente, conscientes que nem todos os clubes têm condições de começar a liga já na próxima época. Isto é uma verdade. Mas também há um lote de pelo menos oito, dez equipas que nós sentimos que têm um mínimo para começarem já. E é um pouco em função disso que nós vamos nos adaptar àquilo que será a nossa realidade na altura em que fizermos o kick-off. Começar a liga, dez equipas, Petro, primeiro de agosto, graças a Deus. Mas isso é tu, isso não sou eu. a dizer aqui nomes, porque amanhã vão dizer que a Ancafe disse que sou os clubes X é que vão participar. Não sou eu, não vamos parar. o quinto. Dez clubes podem começar a liga, em função de que sabemos quanto ficha financeira. Até as oito, não é? O ano passado havíamos dito um pouco mais que com oito ou com sete ou seis que começassem o campeonato. Oito clubes. Exatamente. Vamos lá. Petro, primeiro de agosto, Sagrada de Esperança, Interclube, o Ilhato de Benguela, Cabo de Corpo, já estamos em seis. Desportivo. Desportivo da Oilo. Oito. Libolo, nove. Desportivo da Oilo. Vocês é que estão a dizer, eu sou extremamente calado, estou bem aqui a curtir a vossa companhia e não entro sequer nesta companhia. Eu conheço o João há muito tempo, já para trilhar muitos painéis e ele é sempre assim, diplomático. Mas agora, os clubes têm consciência que vão ter que também fazer um esforço para se adequarem a este novo momento e muito interessante e um orgulho para o Barber. Sim, os clubes têm consciência, nós temos falado com os clubes, inclusive é um grupo criado, há conversações permanentes, portanto, a conversa flui e há uma certa consciência por parte deles de que se não se reunirem as condições, por isso é que nós estamos a criar os regulamentos, temos regulamentos de disciplina, temos regulamento de infraestruturas, regulamento de mídia e marketing, há uma série de regulamentos e que eles também estão a dar o seu input. Portanto, quem cumprir com aquilo que são os regulamentos e quem cumprir com aquilo que é o mínimo para fazer a parte da Liga, obviamente, deve fazer a parte da Liga. Aquilo que não tiver condições, porque, o que é que se pretende? O que se pretende é que, do ponto de vista reputacional, as coisas mudem um bocadinho, porque também temos consciência que, por parte dos parceiros, nós não estamos a chamar patrocinadores, mas assim mesmo numa vertente de parceria, os parceiros virão mais quando começarem a sentir o sucesso da competição. e nós estaremos em condições de negociar bons deals, bons deals no sentido de bons contratos, em função da própria competição, se ela for mais transparente, se ela não tiver problemas do ponto de vista da arbitragem, se ela não tiver problemas de atrasos de jogo, se ela do ponto de vista daquilo que é o horário, por exemplo, e tiver um relógio suíço, quer dizer, suíço no sentido de cumprir aquilo que é o horário, portanto, o jogo começa às 15, começa às 15, isso obviamente também chama os patrocinadores, mas se nós tivermos um campeonato com problemas constantes em que o público entra em campo porque não está contente com a arbitragem, em que nos bastidores vai-se dizendo o árbitro X recebeu X e tal, enfim, também vai ser difícil conseguirmos angariar mais patrocínios. E portanto, vamos começar com pouco, bem, para depois evoluirmos para mais, esse é o objetivo. para que ela tenha uma boa reputação e que seja, acima de tudo, um produto vendável. Portanto, esse é o objetivo da ANCAF. O que é que vocês, enquanto representantes da ANCAF, conseguiram compreender do modelo de disputa tanto da Liga Africana como da Liga Moçambicana, tal como disse, estiveram tanto em Maputo como em Joanesburgo? Não, nós não estivemos em Maputo. Nós estivemos em Joanesburgo, eu pessoalmente tive uma reunião com o presidente da Liga Sul-Africana de Futebol, uma reunião demorada, cerca de duas horas, explicou-nos o funcionamento da Liga deles de Futebol, e o presidente Alves Simões com uma delegação de cerca de três pessoas esteve na Liga Portuguesa de Futebol para entender um pouco também o funcionamento deles e muito do que criámos também foi em função mais ou menos dessas experiências que tivemos com essas ligas. E é um fator extremamente importante que é a seriedade. Nós temos que ser extremamente sérios na criação da Liga e mesmo na organização dos jogos. Há uma coisa extremamente importante que chamou-me a atenção o presidente da Liga Sul-Africana de Futebol que disse que é a questão do cumprimento dos horários. Isso é extremamente importante por causa das transmissões televisivas, porque vocês, as televisões, fazem a vossa programação e têm um programa, portanto, fazem a vossa programação e têm que cumprir. Porque isso depois também acaba por ferir exatamente a própria... Porque há questões de satélite e há uma série de coisas que têm, obviamente, custos. E, portanto, nós também temos que ser rigorosos relativamente a isso. Falou, por exemplo, do problema da arbitragem, porque a arbitragem tem que ser séria, por isso é que nós, a nível da ANCAF, também estamos a estabelecer um certo teto salarial para os árbitros. Cerca de? Pois, mas aí está. Há determinadas coisas que eu não posso entrar mais em pormenor, porque o está cerca de, também vai ser muito em função daquilo que forem as receitas da Liga. mas o que lhe posso dizer é que há esta vontade da nossa parte de trazermos uma coisa nova para dar um pouco mais de credibilidade e não termos os problemas que temos atualmente em como os parceiros ou os patrocinadores retiram os patrocinadores aos clubes e dizem que retiramos porque os clubes pura e simplesmente não nos prestam contas, não fazem isto, não fazem aquilo. Portanto, é isto que nós pretendemos que não haja a nível da Liga de Futebol. Quem vai pagar os árbitros? Atualmente, são os clubes ou haverá um fundo próprio? O objetivo, e temos as coisas bem orçamentadas, o objetivo é termos um patrocínio só para a arbitragem. já agora, que mensagem os adeptos do futebol que querem esta Liga mas querem uma Liga começar com o VAR em todos os campos? A mensagem relativamente ao VAR é que quando um bebê nasce, o bebê não anda já. O bebê leva um certo tempo em gatinha, depois começa a dar os primeiros passos, depois consegue andar, depois começa a correr e depois senta-se, por exemplo, como tu estás aqui e apresenta-se o programa na televisão. Portanto, essa é a mensagem. Poderemos não ter o VAR para já mas poderemos utilizar outras tecnologias que se vai usando já a nível do futebol porque também há pessoas que vão batendo já a nossa porta apresentando uma série de propostas porque ouvem falar da futura Liga de Futebol. E aqui na Giraçal temos a melhor imagem de Angola e Herdúrs. E bons conteúdos. E em função disto vamos evoluir para o VAR. Olha, Luiz Cifricueno, muito obrigado. Tinha saudade de falar consigo. Um dia vamos falar a parte só do futebol africano, que tudo corra bem e que sai a 10ª Liga e oxalá que a Giraçal também transmite. É isso que todos querem. Sinto isso da parte do AQUA, sinto isso da parte de todos, sinto isso da parte dos nossos telespectadores. Temos trabalhado nesse sentido, às vezes também nos desentendemos internamente. O presidente Alves Simões é extremamente duro conosco, quer as coisas já, vai fazendo perguntas e portanto temos reuniões todas as semanas temos as nossas reuniões, mas o objetivo é mesmo esse, que o status quo atual do nosso futebol mude, que a percepção que as pessoas têm de que é tudo pouca seriedade altera um bocadinho. Portanto, esse é o nosso objetivo. Há um slogan da Liga, Liga Angolana, futebol transparente. Isto mais para frente vamos ter isto. Muito obrigado João Lucifico Eno, não esperava menos que o João Lucifico Eno é um bom orador e bastante eloquente. Gosto muito de trabalhar com eles, já o fiz na rádio, João Lucifico Eno que vai representar a ANCAF, a Associação do Clube de Futebol de Angola na qualidade de vice-presidente. Então saiba que o ano que vem haverá mesmo, o ano que vem na próxima temporada haverá a Liga Angolana de Futebol, resta saber o nome a patrocinadores e oxalá que a nossa Giraçol também transmita os jogos, eu acredito.